Música É uma música que não é simplesmente uma música para se ouvir, né? É uma música para você ouvir, refletir, pensar, remexer as suas entranhas. Então, é um tipo de música que instiga. Eu acho que esse campo, né, que está aí para ser experimentado, né? Essa linguagem que está aberta e possível para uma quantidade maior de pessoas, né? Cada um se expressando da sua maneira. Tem a ver com improviso, tem a ver com acidente, tem a ver com o tempo da performance também, né? Que acho que é uma coisa bonita. Quando os dois artistas se juntam, que nasce. Nasce uma terceira linguagem aí, incorporando as duas coisas, né? Música E essa coisa do funk é uma coisa que está na minha veia, está na dele, está na do Jarbas. A gente adorava desde o clap do funk até a batidinha, até o jeito de programar o MPC e tal. A primeira compilação de funk lançada fora do Brasil foi em 2003 e a capa do disco era a capa, a barraca. A barraca. Que são essas faixas que divulgam os eventos culturais da periferia. A primeira obra que eu consegui realizar, que tem esse carácter de relação, né? De participação, né? De envolvimento, assim, vivo, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É som de preto, de favelado. O fato de ter dez anos de multiplicidade, desse trabalho continuar, e tomara que continue mais dez, vinte anos, eu acho que é um privilégio para a cidade. A cidade precisa disso. Eu acho que cada vez mais tem que se ter essa maneira de se olhar para a arte, porque ela não é padronizada. Então quanto mais se despadronizar, mais interessante, creio que ficam as formas de comunicação. Tudo é remix. Então você olhar aquilo, fazer de uma outra forma e tentar gerar aquilo novo. Pra mim, multiplicidade é isso. Música Música